Fala pessoal, mais uma vez eu surpreendi vocês hein E hoje é aqui pessoal no novo episódio da segunda temporada da série filmes que o Fred ama Provavelmente o filme mais aleatório da segunda temporada junto com o filme do Paddington Hoje eu vou comentar o que eu acho do filme John Wick 4 Baba Yaga E sim pessoal, eu fui assistir e nesse vídeo eu vou comentar o que eu achei pra vocês hein É claro que eu não poderia deixar de comentar esse filme hein Espera, espera pessoal Meu Deus cerato, você nunca se cansa de invadir os vídeos hein Então pessoal, eu vim aqui dizer que se vocês não deixaram o like no vídeo e nem se inscreverem O cachorro do senhor ninguém desse filme aqui vai pegar vocês e vai jogar vocês da escada hein Já tô avisando Será que eu, Fred, novamente estou rouco? Não sei, minha voz tá estranha de novo hein Então Fred, qual é a sua opinião sobre esse filme John Wick 4? Bem, eu gostei bastante do filme, pra mim com certeza foi o melhor filme da franquia Porque esse filme é basicamente 2 horas e 50 inteiras de ação É ação do início ao fim Isso eu achei incrível As cenas de ação são incríveis, são muito bem dirigidas e muito bem coreografadas E são de longe o ponto alto do filme Esse filme aqui foi realmente um filme incrível né Bem pessoal, mais uma curiosidade aleatória assim como estava fazendo nos outros episódios Vocês sabiam que esse daqui é o filme mais longo que a gente já comentou na série? Anteriormente o mais longo era o Homem-Aranha sem volta pra casa com 2 horas e 20 Agora é esse daqui Com 2 horas e 49 Quase 3 horas Outro motivo por esse filme ser tão bom é por causa dos personagens Os personagens são incríveis, principalmente o protagonista né O John Wick é um personagem sensacional, muito carismático Mesmo que eu senti que nesse filme aqui ele só fala a frase de ação É um personagem muito bom né O Keanu Reeves manda muito bem na atuação E é um personagem bem daora né E os novos personagens também são bem legais né Tipo o Kenny, esse cara é sensacional As cenas de ação dele são incríveis Além disso também tem o Senhor Ninguém, o seu cachorro O cachorro é de longe o melhor personagem do filme Ele é muito engraçado E as cenas de ação do cachorro são sensacionais Então Fred, de 0 a 10 Qual é a sua nota para John Wick 4 Baba Yaga? Bem, a minha nota para o filme é 9 Porque realmente foi um ótimo filme né Com certeza é o melhor filme da franquia E eu só não dou um 10 porque tem quase 3 horas de duração Mas ainda assim é um filme sensacional né E é por isso que eu considero John Wick 4 Baba Yaga Um dos filmes que o Fred ama Então pessoal, foi esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez a gente tentou passar mais uma crítica ao filme do Que Piadas E eu recomendo que vocês assistam esse filme no cinema Porque é um filme bem legal Mesmo que seja um filme para uma hora de 16 anos E eu achei que esse filme aqui é menos violento do que o 3 Então foi isso né Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal Compartilha o vídeo Comente alguma coisa e a gente vai ler Tá, então fui Tchau e até o próximo vídeo E esse tchau Tchau pessoal Espera, a Páscoa está chegando Coelhinho da Páscoa me dá um ovo Não Fred, os ovos de Páscoa continuam muito caros Meu Deus, hein Tchau Tchau Tchau